Você falou que ia tomar um banho depois de cagar, mas você saiu do banheiro com esse cu fedendo pra caramba. Vai tomar um banho agora! Não, eu não vou não. Eu sou Garnet, tô fedida. E você não teria como sentir, pois não tem nariz. Cheirar com a boca esquisita. Se bobear, eu vou feder mais ainda. Não adianta ficar me olhando assim. Rexona com raio aqui no colo em mim. Meus olhos começaram a arder. Vou tampar para não derreter. Dá um soco, eu rolo, mando freestyle. Glow mortal ainda, caiu confortável. Você erra, mas eu erro mais ainda. Tô fedendo, mas não tô sozinha. Só tá suja com calcinha encartida. Parece um gamba, essa menina. Se você não se lavar, está perdida. E vai encher de bicho toda cebosa. Eu tô fedendo. Quem vier comigo, teu biscoito. A coco. Cheguei, caralho. A coco. Olha o pau quebrado, pai. Eita, porra. Briga na base, rapaz. Eita, porra. Pega. Sai daqui, retardado. Eu vou comer o cu de vocês três. Faz teu nome, pérrola. Ok, nave. Jogar free fire. Vem aprovado assim não, vem aprovado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vamos te matar agora. Vamos te matar. Vamos te matar. Isso me sujou. Meu visor quebrou. Era pra eu levantar, só que o meu joelho travou. Aê, tô levantando. Minha luva eu vou usar. Pode vir seu bicho feio. Pro inferno vai voltar. Amarrado em nome de Jesus. Vai em frente, deu só que é improvável. Filha da puta, não é que ela me deu mesmo? Vou socar sua cara e sua teta. Pode vir, oh, cadela treteira. Mais do que a melhor dia, sou muito mais. Você sabe bem do que eu sou capaz. Eita caramba, esqueci do refrão. Nem faz sentido mais. Eu tô fedendo. A cocô, oh, oh. A cocô, oh, oh. A cocô, oh, oh. Mas não fede mais que você. Amandinha, não deixa ela bater com a cabeça no chão. Volta aqui, vagabundo. Petelecada espacial. Cheguei. Ganhei, Tom. Vai uma mãozinha aí, rapaziada. 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 Vai uma mãozinha aí, rapaziada.